Presidente Manuel Nunes, que balanço faz do ano de 2019? Então, boa noite. Ora bem, o ano de 2019, eu sou suspeito para estar a erogiar, mas considero-me muito positivo. Conseguimos cumprir com o nosso programa que tínhamos aprovado para 2019. No entanto, por diversas situações, nomeadamente concursos e documentação, não foi possível dar início às obras que estamos em mãos para fazer este ano, em 2020, que é os parques de lazer em Paimento de Prazoeira e os sanitários de Tópolis. Ambos estão aprovados pela Câmara Municipal. Estamos agora a pedir orçamentos e, logo que esteja tudo concluído, iremos pedir apoio à Câmara Municipal. Aliás, as casas de banho, os sanitários, digo assim, serão de total apoio da Câmara. Os parques geriátricos, ou parques de lazer, como queiram chamar, serão da nossa responsabilidade, mas contamos com o apoio da Câmara. Temos vindo a apoiar a brutalidade, a apoiar a cultura do Conselho, as festividades, tudo o que são atividades da freguesia, e também do Conselho, e também dos bombeiros, e temos procurado manter a nossa freguesia limpa. Como sabem, temos pessoal de trabalhar, temos um quadro de pessoal relativamente grande, mas também temos tido a oportunidade de conseguir que os espaços públicos estejam limpos. Também implementámos as papeleiras em toda a freguesia, temos duas papeleiras, onde as pessoas podem despejar, deitar os papelinhos, os matos de gás, as garrafas, para que o lixo não vá para o chão. E fizemos também a campanha da cal, também deu um grande sucesso, há inúmeros muros caiados, o que torna a nossa freguesia mais limpa e mais bonita. E este ano também pela primeira vez fizemos a iluminação de Natal, uma pequena iluminação, mas os quatro locais de centralidade têm alguns motivos de Natal com luzes, o que torna também a freguesia mais animada. Enfim, temos tido colaboração da Câmara, em todos os pedidos que temos feito, nomeadamente iluminação pública, arranjo de caminhos, temos tido a colaboração da Câmara e, portanto, temos feito um trabalho que eu considero positivo. O que é que a população vai pedindo, ou foi pedindo ao longo deste ano? É a limpeza dos caminhos? Que obras são pedidas? É a limpeza dos caminhos, a iluminação pública, que agora está quase concluída, depois de ter havido um corte bastante grande na altura da Troika, agora as luzes estão praticamente concluídas, limpezas, enfim, vários apoios que pedem a todos os níveis. Também já falou do apoio à Natalidade, o saldo entre falecidos, entre óbitos e nascimentos, é muito grande? A diferença? Não tenho aqui dados concretos, mas é um bocadinho grande em relação às mortes, às pessoas que desaparecem e às crianças. Mesmo assim, ainda atribuíram alguns subsídios à Natalidade? Os quatro subsídios, só quatro subsídios no ano de 2011, o que é um bocadinho preocupado. Sim. Ao nível de Dornos, Dornos é um dos atrativos principais do nosso conceito e também da freguesia. Que preocupações mantém a Junta de Freguesia em relação a Dornos? Ora, Dornos, da nossa parte, temos feito aquilo que nos compete, que são as limpezas, ter cuidado com a limpeza das ruas, enfim. Agora, as obras de grande vulto que estão programadas pela Câmara, é da responsabilidade da Câmara. Sei que os projetos estão a ser feitos, que há uma certa demora por parte da EDP, uma vez que aquelas calçadas vão ser todas levantadas para levar toagens, para que a vila se torne mais atrativa e à antiga. Mas são coisas que se deve compreender, que demoram sempre muito. Aliás, nós vemos em outras cidades e vilas do Conselho, estas coisas demoram sempre bastante tempo. Mas tenho esperança que agora, no ano de 2020, alguma coisa se irá fazer. Aliás, já teve um pequeno início, logo à entrada, na estrada que vai para o Valcerrado. Já houve ali alguns arranjos, embora estejam por acabar, porque há outras situações ainda a resolver. O ancorador, também a Câmara conseguiu passá-lo para o dobro. E, portanto, agora aguardamos realmente que a Câmara avance com as obras que prometeu e penso que são a vós e pílitos. Também está para breve o museu na Igreja de Dornos. O museu já é da área da Igreja, mas também está quase concluído. Penso que agora, no início do ano, que será inaugurado. Então, o que é que destaca para 2020? Ah, já agora queria falar. Sim. Uma coisa que tão bem conseguimos e que tem tentado correr muito bem foi a situação aqui do Santo Saúde da Fraseveira, que temos um médico diário, o que é, digamos, não digo um privilégio, mas posso considerar um privilégio no meio deste pequeno, embora com 1.600 utentes, mas também é uma situação que nós conseguimos resolver e que nos orgulha muito, porque, de facto, fazia falta para a população que não tem meios de transporte, a maioria da população é abenhecida, portanto, estamos satisfeitos com a prestação de serviços aqui no Santo Saúde. Que tem um médico diariamente, enfermeiro... Médico de dias, enfermeiro, administrativo e auxiliar. Temos, portanto, uma equipe técnica a trabalhar diariamente, de segunda a sexta-feira. Então, para 2020, que obras anseia? Para 2020, queremos, então, por execução, os dois parques de lazer, Paimentes e Fraseveira, as casas de banho, também já está, portanto, tudo assento com a Câmara, para, penso, que no princípio do ano, ou, aliás, antes do início da época balneária, conseguir as ter prontas, faremos tudo por isso, e penso que a Câmara também está, penso, não tenho a certeza que a Câmara está interessada que essa situação fique resolvida. E iremos fazer mais alguns arranjos públicos, queremos colocar bancos, e também estamos a pensar, e este ano, a colocar novas mesas no Parque de Marendas, nos Corrões, em Dó, porque as mesas são deterioradas, estão muito velhinhas, e já estamos a negociar. Vamos tentar, a todo custo, conseguir resolver cada situação. E continuar a dar os apoios às coletividades, este ano, vamos ter uma verba muito significativa, para continuar a apoiar as coletividades, as festas religiosas, que é umas festas tradicionais, que não queremos que acabem, os bombeiros, as crianças, enfim, todo o apoio que a gente possa dar à Junta de Freire, e fará todo o esforço para ajudar. Quer aproveitar para desejar votos de boas festas à população? Sim, quero aproveitar para desejar todos um bom Natal, e que o Ano Novo traga tudo de bom, e que as pessoas consigam realizar aqui os sonhos que têm, para o Ano Novo 2020. Muito obrigado. Muito obrigado também. Obrigado. Obrigado.